Este projeto, apesar de ser um projeto eminentemente turístico, é também um grande desafio para os cientistas ligados às áreas do mar. Porquê? Porque não é todos os dias e certamente não é mais do que uma vez durante a função útil, a geração útil de muitos investigadores que vamos submergir deliberadamente quatro estruturas, ou pé umas das outras, para formar um recípro artificial. Serão certamente as espécies que existem aqui na costa no chamado substrato fixo, ou seja, as espécies que se fixam normalmente à rocha. Serão essas espécies. Agora, o que vamos ver é se existem diferentes abundâncias de alguma determinada espécie por ser uma estrutura artificial, por ser metal que está no fundo, etc. E, portanto, há espécies que têm mais alguma apetência, provavelmente, para um fundo de metal, que normalmente não existe. Existe um bocadinho nas marinas, como esta, nos portos, etc., mas não existe, em geral, uma estrutura tão grande, a não ser, obviamente, outros navios afundados, que também existem na nossa costa. E, depois, o que vai acontecer é uma sucessão ecológica, ou seja, algumas espécies vão facilitar a vida às outras, portanto, vão degradar as primeiras camadas do metal, etc. E, depois, as outras, por competição, vão excluí-las. E, portanto, esse é que vai ser o desafio, vai ser acompanhar esta sucessão até ao fim da sucessão, aquilo que os biólogos chamam o clímax da sucessão. Ou seja, quando temos uma comunidade estável, que, em geral, pode demorar dois, três, quatro anos. Aqui ainda não sabemos, cada caso é um caso, mas, por exemplo, num navio afundado, mais ou menos, nas mesmas condições, pés embora que mais acima, portanto, na Cornualha Britânica, a sucessão, o clímax da sucessão, demorou cinco anos a estabelecer-se. É designio do projeto que envolve, o mais possível, toda a comunidade de mergulhadores. E, portanto, a nossa função, agora, é preparar, agora que as estruturas estão fora d'água, preparar as estruturas para, o mais possível, ficar em práticas para recolher informação que seja fidedigna, que seja depois processada cientificamente. E, portanto, optámos por marcar quadrados para o acompanhamento das comunidades que vão fixar-se, optámos por marcar quadrados numerados em várias zonas do navio, que, depois, muito facilmente, portanto, vão estar soldados, porque a tinta sai, vão estar soldados e, muito facilmente, as pessoas vão reconhecer aquela marca como um quadrado e vão poder tirar uma fotografia. E, portanto, essa fotografia pode ser comparada ao longo do tempo, porque temos a marca do quadrado e temos um número do quadrado, só um número desse quadrado. E, portanto, essa é uma parte para acompanhar a biodiversidade que se vai fixar. E as coisas que vão estar por cima disso, sejam algas, sejam esponjas, sejam cracas, sejam outros invertebrados marinhos, por exemplo. E, depois, também vamos fazer trancetos de avaliação estimativa de peixes. Ou seja, à parte daquilo que todos vamos ver, e que todos queremos ver, e que todos os mergulhadores amadores querem ver, vamos quantificar os peixes que lá existem. Existem fórmulas muito diferentes de o fazer e, novamente, optámos por uma que possa ser acessível aos mergulhadores apenas com uma máquina de filmar simples. Eu acho que a coisa mais importante é o desafio que este projeto é para todos. Ou seja, não só em termos socioeconómicos para a região, como já foi dito por muita gente, como também em termos científicos. E isso eu acho que é o mais importante. É aproveitar ao máximo esta estrutura, agora, para resolver problemas. não só acompanhar a evolução da biodiversidade, como o promotor faz, cumprindo as licenças que lhe foram passadas, mas ir muito mais além. Ou seja, responder, utilizar estas estruturas para responder a questões científicas de acompanhamento de comunidades, etc., que muito raramente temos a oportunidade de o fazer. Ainda não, não só acompanharam a gente. Ainda não, não só acompanharam a gente. Ainda não, não só acompanharam a gente. Até a próxima!